Desafios. Oferecimento Garoto, o chocolate oficial da Copa do Mundo da FIFA. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve. Eu darei de sugestão para quem quer começar uma carreira cristã, é mergulhar na Bíblia. Havia uma clara diferença entre a forma como Deus enxergava Gideão e a maneira como ele próprio se enxergava. É o programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você de norte a sul do estado do Espírito Santo é sempre uma alegria estarmos juntos. E quero agradecer pela sua companhia também na nossa fanpage do programa Desafios. E para você que perdeu o programa da semana passada, você pode nos acompanhar também no Tribuna Online ou no nosso site www.desafios.ws. E o programa de hoje você não pode perder. No primeiro quadro eu converso com o empresário Luiz Ângelo de Souza, proprietário da SS Solutions, uma empresa especializada no fornecimento de equipamentos de última geração para laboratórios. No quadro de variedades, Alexander Mendes Cunha. Ele é professor universitário e também é o secretário da expansão missionária no estado do Espírito Santo de uma das maiores denominações do país, a Igreja Metodista. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa, um videoclip especial do Michael W. Smith. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando com uma palavra especial para o seu coração em instantes. Preço baixo, ok! Qualidade, ok! Variedade, ok! Ok, ok, ok! Confira! Arroz estilo altério 5 quilos, 8,55. Leite bituro no litro, 2,39. Alcatro ou contra filé, peça vácuo, quilo 12,98. Linguiça de bernil, sadia, quilo 7,99. Escoletrinho retornável, 300 ml, 1,29. Beba com moderação. Breve ok hipermercado na reta da penha. Aguarde! Ok, super atacado! Aqui você compra mais barato. Nesta quinta e sexta, abriremos até as 23 horas. No programa de hoje eu converso com o empresário Luiz Ângelo de Souza. Ele é o proprietário da SS Solutions. Luiz, uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. Prazer estar aqui contigo e me sinto lisonjeado por estar participando de um programa de tão grande audiência, né? E que tem influenciado tanto o estado do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Luiz, queria que você falasse um pouquinho sobre a SS Solutions. É uma empresa, já capixaba muitos anos, mas eu gostaria que você falasse sobre a linha de trabalho que vocês desenvolvem. A nossa empresa, a SS Solutions, ela trabalha basicamente equipando laboratórios modernos. Ela consegue, através de trazer alta tecnologia, equipamentos ligados a desenvolvimento, pesquisa, na área tanto acadêmica, industrial e também agora na área hospitalar. Dá um exemplo de um equipamento que você trouxe importante ou vende, já trouxe aqui, inclusive tem experiências no estado. Por exemplo, aqui na Instituto Federal do Espírito Santo nós conseguimos trazer um equipamento que foi o primeiro instalado no Brasil, que é o DCM 3D, da empresa Laica Alemanha. Inclusive esse equipamento, ele dá uma resolução tão alta que seria comparado a nível micro, de um, por exemplo, telescópio conseguir enxergar uma moeda no chão a 160 quilômetros de altura. Que isso? A resolução do equipamento é... Esse que você instalou aqui no IFES. Aqui no IFES Espírito Santo. Veio o pessoal da Alemanha treinar os técnicos aqui para que isso acontecesse. E você também tem um equipamento que hoje tem sido uma ferramenta muito importante para a polícia civil. É, é o VSC 6000, também importado da Foster de Frima na Inglaterra. Ele consegue detectar falsificações de tudo quanto é tipo, em moeda, passaporte, dinheiro, qualquer coisa. Luiz, por que o empresário, tão bem sucedido, fez questão de estudar, fazer teologia? Como nasceu isso na vida do Luiz? O meu desejo, eu sempre gostei muito de, nas igrejas que eu participo, de ministrar, dar aula para adolescente, para criança, para adulto. Onde me colocaram, eu gosto de desenvolver, eu sempre gostei do trabalho de ensinar. E eu via que, para ensinar, tem que saber. Mas você tem quanto tempo que está inserido nesse contexto, então, de Deus, de Jesus? Porque se você fala igrejas, e daí você foi fazer um curso teológico. Mas quantos anos tem que você teve essa experiência com Jesus? A minha conversão, assim, pontual, que eu posso dizer pontual, aconteceu aos 16 anos de idade. E desde lá, então, eu venho desenvolvendo essa vontade que eu tenho disso. Aí eu senti essa necessidade de estudar mais. Aí resolvi fazer o curso de teologia, que, por incrível que pareça, tem me ajudado muito na área empresarial. Porque acho que hoje a ferramenta, eu considero para mim, a ferramenta mais importante para me desenvolver minhas atividades empresarial é a Bíblia. E você também desenvolve diversos trabalhos na área social. Isso foi por causa da sua conversão? A motivação, exatamente porque você tem Jesus e o amor de Jesus para com os necessitados, para com os pobres também? A gente sentiu uma necessidade, daquilo que a Bíblia fala, de graça recebeste, de graça dai. E Deus me permitiu, de alguma certa forma, me conceder um certo padrão, não muito, mas me deu um certo padrão, que ele me impulsionou, assim, olha, eu fiz por você, então vamos fazer por alguém. A gente desenvolve algumas atividades na responsabilidade social, né? Com atletas, por exemplo, né? Porque o atleta, ele tem que treinar e ele tem que viajar, muitas vezes, para poder ter um certo destaque. Então a gente ajuda nesses patrocínios. E você também apoia projetos na área de dependência química também. Dependência química, no projeto em Jacaraípe, né? Onde nós ajudamos lá, com material de construção, com alimentos, né? E também dando apoio pessoal, ministrando a palavra de Deus para as pessoas que estão lá. Luiz, qual a importância do nosso telespectador, ele se voltar para Jesus? De ele ter este Jesus que você vive e tem associado aí o amor de Deus, inclusive, nos trabalhos sociais? Por mais que a gente tenha sucesso em alguma coisa, por mais que a gente tenha até ligações emocionais firmes, isso tudo supre, isso tudo muito alegra muito o nosso coração. Mas o que realmente, assim, nos dá um equilíbrio que a gente precisa para ter uma vida mais produtiva, produtiva, é realmente essa ligação com Jesus. E o que ele precisa fazer em casa agora? Ele quer ter Jesus, quer levar Jesus para dentro dele, dentro de casa, para toda a família. O que ele precisa fazer? Primeira instância, é entrar num processo de dependência de Deus. De perceber que ele realmente precisa de Jesus. Que ele precisa realmente de Deus. E o mais urgente possível, se juntar a uma comunidade realmente cristã, evangélica, uma igreja, para que ele, junto com outras pessoas, exatamente, entrar nesse contexto coletivo. Porque nós somos seres sociais, a gente não pode se isolar. E quando o cristão se isola, ele enfraquece. Então, a pessoa que está começando essa vida cristã é uma coisa muito básica. Ele entrar logo numa igreja onde ele possa se sentir alimentado, se sentir revigorado, onde ele vai ser ensinado, onde ele vai ser carinhado, onde ele vai ser realmente, assim, puxado para dentro do mundo. Abraçado, de fato. Boa palavra. Abraçado, de fato. Mas tem que procurar uma igreja, né? Procurar uma igreja o mais rápido possível. E ali procurar o líder daquela igreja e falar que ele quer ter um encontro com Jesus. É importantíssimo nós termos uma autoridade espiritual sobre nós. Com certeza. Buscar um líder. Grande Luiz, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Feliz aí em conhecer a SS Solution, um pouco mais aí os bastidores, também o trabalho social que você desenvolve, que Deus continue te usando tremendamente. E, acima de tudo, esse compromisso que você tem com Jesus. Agradeço de coração a oportunidade ofertada. A alegria é nossa em poder recebê-lo aqui. Muito obrigado. Para você que está em casa, no programa de hoje eu conversei com o empresário Luiz Ângelo de Souza. Ele, que é o proprietário da SS Solutions. Agora eu quero falar para você de uma outra solução que ele já deu o recado. É entregar a sua vida para Jesus. Assumir um compromisso real e deixar Jesus escrever uma nova história na sua vida, na sua família. Eu gostaria de apresentá-lo pessoalmente. Toda quinta, às 19h30 horas. Ou no domingo, às 19h. A nossa igreja fica na Ilha de Santa Maria, atrás da Citroën. Venha, traga toda a família. Desafios, volta já. Tudo azul, olho para o céu e está tudo azul. Toda casa de norte a sul, usa caixa d'água forte e leve. É forte e leve. É durável, é resistente. E por isso não troco por nada. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Logo após o encerramento do programa Desafios, você pode continuar conosco, curtindo a nossa fanpage. Você tem muitas mensagens, pode indicar para os seus amigos, principalmente aquelas pessoas que estão fora do estado. Você pode assistir os nossos programas, você tem acesso a videoclipes, matérias especiais, nosso quadro Pensando em Você e muitas pequenas mensagens que vão impactar a sua vida. Basta você entrar, o endereço está no vídeo. É uma alegria ter você conosco também na nossa fanpage. Hoje eu tenho um bate-papo muito especial com um amigo de infância, Alexander Mendes Cunha. Ele é professor universitário, é o secretário de expansão, missionário da igreja metodista e também pastor. Bom, nos encontrarmos hoje com esse privilégio aqui de receber um programa Desafios, um amigão de infância. Alex, privilégio é todo meu, Eli, prazer estar aqui com você, no seu programa, prestigiando esse trabalho, que isso é uma grande bênção, poder compartilhar as lembranças que nós tivemos das nossas influências tão boas que foram no nosso passado. Nós fomos nascidos e criados ali no bairro Baiminas, em Cachoeira da Pimirim. Exatamente. Eu costumo dizer que é a terra prometida, né? É verdade. Ali, pra nós, particularmente, foi onde começou a nossa caminhada de fé. Nós temos um grande privilégio e responsabilidade de termos nascido num lar cristão. Quem nasce no Evangelho tem uma responsabilidade muito grande. E o interessante é que a gente vem de famílias, assim, pobres, humildes, simples. Mas aquela formação que nós recebemos é o que faz a diferença nas nossas decisões, né? Com certeza, Eli, com certeza. Eu me lembro, por exemplo, das influências que tivemos. A principal era na questão da hombridade, do compromisso que nós tínhamos que ter, responsabilidades. São princípios que hoje, né? A escola, ela tenta passar isso, mas não consegue. Infelizmente, até as próprias igrejas tentam passar esses princípios e têm muita dificuldade. Porque isso são princípios fundamentais que se aprendem dentro do lar, na casa. O exemplo do pai, o exemplo da mãe, né? E essa vivência que nós tivemos no passado, na nossa infância, ela nos revelava isso. Homens simples, homens dedicados ao Evangelho, a Cristo, ao trabalho, à família, né? Então, essas influências a gente jamais poderíamos deixar para trás. É, e você, eu vou te falar, eu vou ter que denunciar, né? Você teve um bom professor de violão, né? De violão, né? É verdade. Você foi o meu primeiro instrutor de violão. Mas eu acho que começou o primeiro com o meu pai, né? Com o seu pai. Mas o seu pai, com tantos afazeres que ele tinha, ele falou ali, ensina esse menino a tocar violão aí, né? E foi a nossa influência musical, né? Uma influência de uma inologia muito bonita, com letras cantadas, né? O inário cristão, né? O cantor cristão, são arpa cristã, aquelas músicas antigas, né? Que tinham uma melodia bonita, né? Nós chegamos aqui, Alex, na idade adulta, família, você tem um ministério, professor universitário. Qual a importância desse telespectador associar Deus na vida dele, os princípios de Deus na família, na vida dos filhos? Recentemente eu estive em Cachoeiro, visitando uma família, e conversando com uma tia minha, eu questionei, falei, Tia, se eu estivesse em Cachoeiro, o que seria da minha vida hoje? E ela, eu até me emociono, porque ela falou uma coisa muito interessante, que ela falou assim, Meu filho, a sua vida seria muito boa, porque você nunca se desviou da presença de Deus. E eu pude refletir naquele momento essa importância, né? Daquele legado que recebemos, né? Daquelas instruções, desde a nossa infância. Eu andava com minha avó, oito quilômetros para ir na escola dominical. A gente saia às sete horas da manhã para ir para a escola dominical, do que mais estava às oito e meia, nove horas. E às vezes as pessoas não entendiam por que a gente fazia tanto sacrifício, né? E às vezes nós mesmo, como crianças, não conseguimos entender. Não, o filho não vai entender, o pai acordá-lo num domingo pela manhã para ir para a igreja. Então, quando você começa ali, baseado naqueles princípios, como eu falei anteriormente, que somos privilegiados por isso, aqueles princípios vão te acompanhar pelo resto da sua história. E vai fazer a diferença lá na frente. E o nosso telespectador, que ele quer começar hoje com Deus, o que ele precisa fazer? A primeira coisa que eu hoje daria de sugestão para quem quer começar uma carreira cristã, é mergulhar na Bíblia, né? Não só lendo como um livro qualquer, eu já li a Bíblia mais de vinte vezes, mas eu costumo dizer que pouquíssimas vezes eu já estudei a Bíblia toda. Porque a Bíblia é uma aplicação diária. Você vai ler o Salmo 23 hoje, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e você vai aplicar essa realidade hoje no seu dia a dia. Amanhã são outras demandas, e o Salmo vai te dar outras respostas. E essa dinâmica é que a gente precisa buscar para crescer espiritualmente. Mas a palavra de Deus é imutável, né? Imutável. As circunstâncias da vida da gente vão acontecendo, mas Deus continua sendo o mesmo, e o Deus do Salmo 23 também agindo na vida daquele que crê. É verdade, é verdade. E vale a pena, vale a pena. Eu tenho dito isso, né? Compensa servir a Jesus. Alex, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Prazer foi todo mundo. Um prazer muito grande a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa infância. E temos boas histórias para contar. Prazer, querido, estar aqui com você. Que Deus continue a benção do nosso ministério, sua carreira, seu programa. Amém. Continue orando por nós. Amém. Estaremos orando por vocês. Pra você que está em casa no programa de hoje, um amigo de infância. Alexander Mendes Cunha, professor universitário, pastor. Ele também é o secretário da Expansão Missionária, aqui no Estado do Espírito Santo, da Igreja Metodista. Uma das principais denominações do nosso país. Querer caminhar na história da vida com Deus é o que vai fazer a diferença. Mas esta é uma escolha e uma decisão pessoal. Eu gostaria de apresentar este Deus para você pessoalmente. todas as quintas, às 19h30, ou no domingo, às 19h. O endereço está no vídeo. Venha, traga toda a família. Convide os amigos também. Desafios, volta já. Desafios, volta já. Bom, esse é o único cão que você pode brincar colocando o dedo dentro da boca dele. Estou falando do cão Spock que você encontra nas lojas Palácio dos Brinquedos. Fica bem pertinho de você. É, mas nas lojas Palácio dos Brinquedos você encontra galinha pintadinha, geladeira, carro de controle remoto tufão, pista de garagem Hot Wheels, que os meninos adoram, boneco patati patatá, helicóptero de controle remoto e muito mais. Então, esse é o cão Spock que você encontra nas lojas Palácio dos Brinquedos. Uma das lojas fica na Avenida Central, número 33, Parque Residencial Laranjeiras. A outra fica na Avenida Brasília, número 413, Porto Canoa, na Serra. Loja Palácio dos Brinquedos. Sua diversão mora aqui. Um dos brinquedos mais tradicionais dos parques de diversões é a Sala dos Espelhos. Ali, as pessoas podem enxergar-se nas formas mais inesperadas, refletidas em espelhos que são deformados e por isso geram imagens distorcidas. Elas aparecem exageradamente gordas ou magras, altas ou baixas e até mesmo tortas. Trata-se de um brinquedo inofensivo, desde que você não acredite naquilo que está vendo. Cada um de nós, a partir da hora em que nasce, vive dentro de uma sala de espelhos. Nós nos enxergamos nos olhos das pessoas com as quais convivemos. parentes, professores, amigos e especialmente nossos pais. É a partir da primeira maneira como percebemos que essas pessoas nos veem, que começamos a construir a nossa auto-imagem, ou seja, a ideia que fazemos de nós mesmos. O problema é que quase sempre esses espelhos são tortos. As pessoas são imperfeitas e isso faz delas espelhos imperfeitos. Elas têm dificuldades em refletir-nos do jeito que realmente somos. Como resultado, acabamos por formar uma auto-imagem distorcida. Vivemos num mundo de espelhos distorcidos e acreditamos naquilo que eles nos mostram. Este é o nosso problema. A verdade é que fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. E ao contrário do que muitos imaginam, Ele não faz gente ruim. Somos pecadores, é verdade, mas também somos filhos amados, lavados no sangue de Jesus e contemplados com talentos e dons. Precisamos urgentemente nos desfazer das imagens distorcidas. Precisamos urgentemente nos ver da forma como Deus nos vê. Você conhece a história de Gideão? Um dia, Deus procurou por ele e disse O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos de Midian. Mas Gideão respondeu Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Você vê, havia uma clara diferença entre a forma como Deus enxergava Gideão e a maneira como ele próprio se enxergava. Qual dos dois estava certo? O final da história mostrou que Deus tinha razão. Gideão revelou-se um grande general ao invés do pobre coitado que ele acreditava ser. Os grandes homens e mulheres de Deus são aqueles que não estão preocupados em fazer alguma coisa de si mesmos. Eles já morreram para isso. Descobriram que são falíveis e imperfeitos, mas mesmo assim extraordinariamente valiosos. Já aprenderam que colocando-se nas mãos do pai como o vaso do oleiro, podem ser uma bênção e sentir-se abençoadas. Isso pode ser uma realidade na sua vida também. Tudo o que você precisa fazer é ousar acreditar. Como Gideão, descobrirá que para o Criador você é uma pessoa valorosa. Algo bem diferente daquilo que a Sala dos Espelhos tentou fazer você acreditar. Você sabe quem instituiu o primeiro feriado na história da humanidade? Deus. Até Deus viu a importância de descansar. Você precisa conhecer o Praia Grande Hotel em Nova Almeida para você curtir um final de semana especial com toda a família. Mas você também pode levar a sua igreja ou até mesmo a empresa para realizar congressos, seminários e workshop. Apartamentos completos com suíte e varanda. Salão de convenções completo. Um restaurante de frente para o mar. E para as crianças, piscina com toboágua. Então se você quer curtir um final de semana para descansar ou treinar a sua equipe, Praia Grande Hotel de frente para o mar em Nova Almeida, apenas 35 quilômetros de Vitória. Agora quero fazer um convite especial para você. Dia 13, acontecerá em Ibirassu a Sexta Gospel com a presença do cantor William Santana, Daniel e Samuel. Você não pode ficar de fora. É uma festa que você pode levar toda a família, convide os amigos. Então dia 13, a partir das 20 horas, William Santana, Daniel e Samuel em Ibirassu. Sexta Gospel. É uma pena, estamos encerrando mais um programa desafios, mas você fica agora com um videoclipe especial do Michael W. Smith e você pode continuar conosco 24 horas por dia nos acompanhando nos nossos endereços eletrônicos que estão no vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Esta é a primeira voz que estão no Esta é a primeira voz que estão no vídeo. Deste questellen As Sexta Senhor noации, inf população e This is my daily bread This is my daily bread Your very word Spoken to me And I I'm desperate for you And I I'm lost without you You are the air I breathe You are You are the air I breathe Your holy presence Living in me You are You are my daily bread You are You are my daily bread Your very word Spoken to me And I I'm desperate for you And I I'm lost without you And I I'm desperate for you And I Desafios Oferecimento Garoto O chocolate oficial da Copa do Mundo da FIFA Forte e leve É muito mais caixa d'água Or